Oi meninas, hoje eu vou mostrar para vocês a minha salada no pote. Quais os ingredientes? Nós vamos precisar de... Ervilha Um pote de vidro, vocês vão esquentar a água, colocar dentro e depois secar o pote. Tomate Milho Palmito Beterraba ralada Cenoura ralada Azeite E o molho é da sua preferência, do que você gostar. Eu gosto do molho rosé, então por isso eu coloquei rosé. Vou pegar o pote de vidro, colocar azeite. Eu coloquei até tampar mais ou menos o fundo do pote. Aí eu vim com o molho Coloquei mais ou menos umas duas colheres de sopa Aí eu coloquei o milho E aí vocês colocam tanto de ingredientes que vocês quiserem. Ficou bem no pote, né? Claro. O tomate Eu amo esse tomatinho, ele é docinho A cenoura O palmito O palmito E a beterraba E a beterraba O resultado ficou assim Espero que vocês tenham gostado. Ah, gente! E eu também coloquei a ervilha Por último, que eu acabei esquecendo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Música Música